Fala aí pessoal, bom no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês esse canivete da marca Civive que no caso é o modelo Praxis. Então esse aqui é um dos modelos mais clássicos e se eu não me engano o modelo mais antigo que a gente tem no catálogo atual da Civive, sendo que não é à toa que ele continua sendo aí um dos canivetes mais vendidos da marca. Esse é um canivete grande que conta com a lâmina feita com aço 9CR18MV, talas em G10 e por ser um canivete com rolamentos ele também tem uma ação aí muito suave. Então eu já postei pra vocês o review do modelo Civive Mini Praxis, que é basicamente aí uma versão menor do Praxis, então no vídeo de hoje eu pretendo comparar bastante esses dois canivetes e comentar o que muda aí além, é claro, do tamanho. Lembrando que vocês encontram os modelos da Civive lá na loja Facas HQ e como a Facas HQ é parceira aqui do canal, com cupom EDCBRASIL você tem lá 5% de desconto em todo o site. Então aqui vou mostrar o primeiro que vem dentro da caixa, a gente partiu pro canivete mesmo, sendo que é aquele padrão da Civive. Então a gente tem aqui o modelo que é esse C803F e abrindo aqui a caixa a gente tem então aquele pouch que eles sempre mandam, ali eles também mandam um pacote de sílica e abrindo aqui esse pouch a gente tem algumas coisas que já é padrão então dos modelos da Civive. A gente tem o adesivo, a gente tem esse adesivo também do Civive Elementum, aqui a gente tem aquele paninho que é muito bom pra limpar os canivetes, aqui eles mandam também um card com alguns outros modelos da Civive. Então a gente tem uma fixa ali, a gente tem o Lume que infelizmente foi descontinuado, a gente tem o Prax e o Baby Bunter, por exemplo. Sendo que aqui a gente tem uma parte com o manual e as mídias sociais então da Civive. E entre então o modelo Prax e o modelo Mini Prax a gente tem uma diferença bem considerável de tamanho, sendo que o Mini Prax tem de comprimento total 172,5 cm, então aproximadamente 17,2 cm, enquanto o modelo Prax tem aqui 21,4 cm de comprimento total. E lá na loja Facas HQ a gente também tem uma série de outras versões, tanto do modelo Prax como também do modelo Mini Prax, sendo que do modelo Prax a gente tem essa versão aqui com as talas em G10 e a laminar na cor preta e outras três versões com aço 9CR18MAV, sendo que a primeira que a gente tem, além da versão de G10, essa versão com as talas em micarta, que também ficou muito bonita. Também tem essa versão com as talas em madeira, que ficou com um visual que eu curti bastante também, para quem gosta de tala de madeira, tá muito legal. E outra versão que no momento que eu tô gravando tá fora de estoque, então eu tô mostrando a versão dele do Mini Prax, é uma versão com a lâmina satin, então com essa lâmina prata e com as talas em ULTEM. Sendo que enquanto o modelo Mini Prax conta com a lâmina no Aço D2, o modelo então o Prax tem a lâmina com aço 9CR18MAV, com o Aço D2 nessas versões. Mas na loja também tem outra versão do Civivi Prax, que é o Prax de Button Lock, que já contei com a trava Button Lock, talas de alumínio e o Aço Nitro-V. Sendo que o Prax de Button Lock tá disponível tanto nessa versão Full Black, como também na versão com o cabo verde e com a lâmina prata. Mas eu acabei optando pela versão com as talas em G10, porque ela tem um grip um pouco melhor. Lembrando que também o modelo Mini Prax, além daquela versão que eu mostrei com as talas em ULTEM e dessa outra versão aqui com a lâmina prata e o cabo em G10 preto, também tá disponível numa versão com a mesma configuração do modelo Prax, então com a tala em G10 verde e com a lâmina preta. Eu gostaria muito que a Civivi fizesse o modelo Prax na mesma configuração que o Mini Prax que a gente tem aqui, então com as talas em G10 preto e a lâmina com acabamento prata. Mas atualmente a única versão então do modelo Prax com a trava do tipo Liner Lock, então com essa trava que você vê ali embaixo pra liberar, é a versão então com as talas em ULTEM. Antigamente a gente até tinha outras versões com as talas em G10 e a lâmina prata, com até um liner mais colorido, mas essas versões foram descontinuadas, então agora a gente tem essas três versões. Agora eu vou passar por algumas das diferenças que eu notei entre o modelo Mini Prax e o modelo Prax, além é claro do tamanho. Começando então com a espessura da lâmina, a espessura da lâmina do modelo Prax é de 3mm e a do Mini Prax, se não me engano, é de 2mm, então dá pra mostrar aqui pra vocês. Sendo que outra diferença que eu reparei é que os liners do modelo Mini Prax são um pouco maiores que a tala, enquanto os liners do modelo Prax ficam ali basicamente na mesma altura da tala. É levemente tão pra fora, só a questão realmente do chanfre ali, de ser um pouco mais arredondado. Esse é um canivete que tem uma pega bem confortável, então pra quem acha que o modelo Mini Prax aqui tem um cabo muito pequeno, o modelo Prax vai ter uma área de cabo bem maior. Então é uma opção interessante pra quem tem a mão maior. E outra diferença que eu reparei também é que o modelo Mini Prax, ele conta aqui então com um pino onde você consegue passar um lane art, enquanto o modelo Prax ele já conta com um backspacer que também tem ali um buraco pra lane art. O modelo Prax tem aqui então esses dois parafusos, sendo que um parafuso aqui entra no sentido ali do clipe, e o modelo Mini Prax não tem um clipe reversível pros dois lados, enquanto o modelo Prax tem. Então se você é canhoto, você consegue mudar o clipe do Prax, tanto pra desco como pra canhoto, porém somente então pra configuração tip-up, que é a configuração então com a ponta pra cima. Outra diferença que a gente tem a questão do aço, vou aproveitar pra comentar um pouco sobre o aço. O modelo Prax tem um aço 9CR18MOV e o modelo Mini Prax tem um aço D2. O aço D2, como eu comento sempre pra vocês, é um aço classificado então como semistemas. Então ele vai ser aí mais difícil de oxidar que um aço carbono, porém mais fácil de oxidar que um aço sinox. Então na questão da inoxibilidade, o modelo com um aço 9CR18 vai levar vantagem, porém a resistência abrasão do D2 é maior que a resistência abrasão do 9CR18. Então o D2 vai ter um pouco mais de retenção de fio em relação ao 9CR18MOV, que a Civiv informa que deixa então com dureza entre 57 e 59HRC. Pra dar uma noção um pouco melhor pra vocês da questão da retenção de fio do 9CR18MOV, pegando um teste então que o Cedric Eida fez, ele pegou e afiou o Civiv Prax com KME e também afiou o Spyderco Tenations com KME também. O Spyderco Tenations tem aço 8CR3MOV e o Prax então tem o aço 9CR18MOV. O 9CR18MOV do Prax cortou a corda de sisal 210 vezes, enquanto o 8CR13MOV do Civiv Tenations cortou 175 vezes. Então a retenção de fio esperada do 9CR18 vai ser aí um pouco melhor que a retenção de fio que a gente tem, por exemplo, com o 8CR13MOV. Lembrando que esses resultados foram obtidos depois então dele afiar os dois canivetes com o KME. Comentando sobre a afiação, por exemplo, o modelo Miniprax eu já afiei utilizando o meu KME e como ele é um canivete que ele tem aqui um espaço então, um sharpening coil, que você também consegue utilizar pra passar o dedo ali, pra ter uma pega então mais próxima do fio, é um canivete bem tranquilo de afiar, isso também porque ele tem um desbaixo bem fino na lâmina. Então é um canivete com uma lâmina de 3mm, mas ele é bem largo, então ele tem aqui cerca de 3,5cm de largura da lâmina e ele vem descendo ali com um desbaixo e flat. Então se a gente pegar aqui uma régua dá pra mostrar pra vocês que é um desbaixo realmente flat e ele chega então bem fino atrás do fio, então ele tem uma habilidade de corte muito boa. sendo que como é normal já da Civive, ele também chega de fábrica com um fio interessante, então ele vem bem afiado de fábrica e a qualidade geral então também de acabamento, de ação, é do padrão então da Civive. No caso desse aqui eu também já coloquei um pingo de nanóio nele, então ele tá com a ação ali lubrificada com nanóio e o detente, o que mantém o canivete fechado também ficou muito bem feito pro funcionamento do flipper tab, então ali funcionar de forma muito adequada. Então o canivete bem tranquilo pra vir aqui e tanto na hora de fechar como também na hora de abrir. Em relação às marcações da lâmina, esse aqui é um modelo então bem minimalista, como a gente costuma ter nos modelos da Civive. A gente só tem ali escrito do aço, 9CR18MV, sendo que na parte do pivô então ele tem o C ali que representa já a marca Civive. No modelo Mini Prax esse C aqui é de uma cor só, enquanto nesse aqui é esse preto então com prata. O clipe de Picary dele é um clipe bem discreto, ainda mais por ser na cor preta, então colocando aqui, sendo que é um clipe um pouco mais longo aí que o clipe que a gente tem aqui no modelo Mini Prax. Então comparando aqui os dois clipes pra mostrar pra vocês, o clipe do modelo Prax é um pouco maior que o clipe então do modelo Mini Prax. Fazendo agora então as clássicas comparações de tamanho aqui do canal, que eu ainda não fiz, lembrando que eu comentei pra vocês que o comprimento total é de 21.4cm, mas o comprimento da lâmina aqui é de 9,5cm, sendo que de área de fio útil mesmo a gente tem cerca de 8,5cm. Aqui a gente tem ele então em relação ao Ontar Hat 1, então é um canivete com tamanho muito próximo do Ontar Hat 1. E aqui a gente também tem o modelo Ontar Hat 2, ele acaba sendo um canivete bem maior que o Hat 2. Pra fazer mais uma comparação então em relação a modelos da Civive, aqui a gente tem ele em relação ao Mini Prax que eu tava mostrando pra vocês, e aqui ao Civive Elementum também aí com a trava, o button lock, e dá pra mostrar que é um modelo bem maior que o Elementum. E outra comparação que eu também acho bem interessante de fazer nessa mesma faixa de preço, é com esse modelo, que inclusive eu tô pensando em trazer pra vocês um comparativo entre esses dois, que é o que é SP Gavial, que também é um canivete grande, com mais ou menos aí a mesma faixa de preço que o modelo Praxis, sendo que ambos esses daqui, pra quem busca um canivete grande, então com custo-benefício também, é bem interessante, eu acho que são ótimas opções. No caso, o modelo Gavial dá pra ver que ele tem a lâmina um pouco maior, ele também é um pouco maior no geral, mas ainda assim eu acho que vale a pena a gente fazer depois um vídeo comparando esses dois modelos. Os dois tem a Stalane G10, o Gavial no caso tem o Aço D2, aqui a gente tem formato de lâmina um pouco diferente, desbaste também um pouco diferente, esse aqui é quase um full flat, então que chega mais fino, esse aqui é um flat também, mas que não tem uma caída tão grande, então ele acaba sendo um desbaste mais resistente, porém esse aqui vai fatiar um pouco melhor, sendo que os dois também tem a trava do tipo button lock, porém o Gavial também conta aqui com esse buraco na lâmina, que permite a gente abrir ele também com esse spide flick ou até mesmo com o polegar. Então comentem aí se vocês querem ver um vídeo comparativo, então passando por todos os aspectos dos dois canivetes comparando um com o outro, sendo que a próxima comparação que eu quero fazer pra vocês é com dois modelos da Sencut, aqui a gente tem o Sencut Serene, que embora seja um canivete bem grande, ainda é um canivete um pouco menor que o modelo Praxis, e aqui a gente tem o Sencut, o Ataúga. Lembrando que o Ataúga agora está com um preço muito, mas muito competitivo mesmo lá na loja Facas HQ, então o último lote do Ataúga, ele veio realmente bem barato, e pra quem gosta de canivete grande, eu também quero comparar ele com os outros dois modelos de canivetes bem grandes, modelos Heavy Dure, da marca Cold Steel. Então aqui a gente tem o Cold Steel Rico 1, que eu ainda tenho que postar pra vocês o review depois, e aqui a gente tem também o Cold Steel Voyager Large Tanto. Então embora o modelo Praxis seja um canivete bem grande, ainda assim ele é menor que esses dois modelos da Cold Steel. E eu não cheguei a comparar pra vocês então a questão da largura dele em relação à largura do Ontario Hat 1, aqui a gente consegue comparar a largura dos dois, que é mais ou menos a mesma coisa, talvez o Mini Praxis seja ligeiramente mais fino, sendo que o G10 dele é um G10 que não é tão agressivo, é um G10 padrão então do que a gente costuma encontrar na Civive, comparando por exemplo com o G10 da Cold Steel, esse G10 novo, a Cold Steel no caso trocou o G10 deles por um G10 um pouco mais suave, é ligeiramente então mais agressivo que o G10 do modelo então Civive Praxis. E comentando agora então sobre o peso desse modelo, vou pegar aqui a balança, esse no caso é um canivete que vai ter então aí 124 gramas aproximadamente. Se eu não me engano no site da Civive eles falam como 125.4 gramas, mas essa balança aqui também não é a balança mais precisa do mundo. O seu modelo Mini Praxis então pesa 79 gramas, a gente tem uma boa diferença de peso entre os dois, mas pelo tamanho, então realmente por ser um canivete maior, esses 124 gramas não estão aí ruins. A gente tem ali alguns alívio de peso dentro das talas, como dá pra mostrar pra vocês. Então a gente tem ali os alívio de peso, e é um canivete então que eu recomendo bastante pra quem busca um canivete grande, mas ainda assim que é um canivete então com boa habilidade de corte, um canivete então que fatia bem. Como ele tem essa lâmina bem larga, que chega ali bem fina atrás do fio, a gente tem que ele ter uma habilidade de corte muito bacana. E comentando agora sobre os parafusos que ele utiliza, então ele tem ali o parafuso do pivô, esses outros parafusos aqui, me parecem ser parafusos T8, na parte tão do pivô, talvez até mesmo ali na parte do corpo do canivete, sendo que no clipe parecem ser parafusos T6. Então vamos checar isso, vamos pegar aqui o T8, eu também vou deixar pra vocês na descrição o link pra compra desse kit de bits que eu recomendo muito pra vocês. Sendo que a gente tem então um pivô T8, aqui os parafusos do corpo do canivete também são T8, e os parafusos do clipe me parecem ser parafusos do tipo T6. Então vamos ver aqui, os parafusos do clipe são ali realmente os parafusos do tipo T6. E vamos checar a questão da centralização, que nos modelos da Civive costuma vir sempre perfeita. Então a gente tem ali que é um canivete com uma centralização muito boa, então pelo preço principalmente, é um absurdo a qualidade que a Civive entrega nos canivetes. Então ele sempre vem então sem detalhe nenhum, muito, muito bem feitos mesmo, sendo que algo que me impressiona muito é a consistência e a habilidade que a Civive tem em fazer então bons desbaixes. Então deixar ali atrás do fio bem fino, dando ao canivete uma ótima habilidade de corte, sendo que aqui na parte de trás da lâmina a gente também tem um pouco de jimping e aqui então na parte do flipper tab a gente tem um pouco. O acesso então à trava liner lock é bem tranquilo e como ele também tem aqui um pouco desses engrenados, um pouco desse jimping na parte da trava, é bem tranquilo de vir ali e acionar a trava dele também. Então esse é um canivete que, na minha opinião, ficou muito bonita com essa combinação de cores, então acho legal esses canivetes com a Talon G10 verde e combina também bastante com a lâmina na cor preta. Esse Stone Watch da Civive também fica bem bonito, sendo que eu gosto também do formato da lâmina, como ele tem esse chanfro ali na parte de cima. Ele acaba tendo uma ponta que, embora fatie bem, não é uma ponta tão extremamente delicada assim, mas ainda assim não é a ponta mais robusta do mundo, porque ele tem um distal taper, então ele vai afinando ali bastante. Se a gente pegar, por exemplo, para comparar aqui com a ponta do modelo Miniprax, dá para ver que é uma ponta um pouco mais grossa ali, só que a ponta do Miniprax. Mas ainda assim é uma ponta que vai mais fatiar, bem do que realmente ser uma ponta resistente. Se a gente for comparar, por exemplo, também com a ponta do CV Elementum Button Lock, dá para ver que o Elementum Button Lock, como ele tem esse desbaixo e ralo, ele começa a afinar então ali bem mais perto da ponta. Eu acho que fica muito legal, eu gosto de canivetes com o G10 na cor verde. Aqui a gente tem, por exemplo, outros dois modelos, que é o CJRB Pirate também com o G10 verde. E aqui a gente tem o QSP Pirate. Lembrando que vocês também encontram essas três marcas lá na loja Facas HQ. E para o vídeo de hoje, acho que eu já comentei tudo o que eu queria falar, então, sobre o Civiviprax. Se ficar mais alguma dúvida, deixe na ação dos comentários. Lembrando que lá na Facas HQ, com o cupom EDCBRASIL, você tem 5% de desconto em todo o site. E eu vou deixar os links na descrição. Para o vídeo de hoje era isso. E até a próxima. Falou, pessoal! Falou, pessoal!